Olá, meus seguidores! Hoje estou aqui mais uma vez para mais um vídeo. O vídeo é respeito também de uma área da reforma e eu decidi também fazer uma blusa com esse tecido aqui. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a parte de baixo da blusa aqui, alinhavada na volta toda. A que está acima do busto e na volta toda, na costa também. Então, eu vou pegar a parte que vai aí e vou começar a alinhavar. Bom, então agora eu começo aqui da parte de baixo e vou alinhavando aqui, certo? E alinhavo aqui. Estou bem alinhavado para essa parte aqui, certo? E vou virando aqui todinha. Estou pegando aqui, estou pegando por baixo, né? Estou pegando por baixo aqui e vou prendendo. Estou pegando aqui, estou pegando por baixo. Estou pegando por baixo, estou pegando por baixo e vou prendendo aqui. aqui que depois ela vai ser costurada agora vai ser a frente então eu vou vir aqui pela frente vou segurar aqui o que é assim de baixo certo para mim costurar aqui vou prendendo aqui aqui também solto a agulha e vou prendendo aqui vou virando aqui na frente está acima do bolso e vou prendendo nessa parte aqui toda presa porque aqui que eu vou passar a costura frente e costa tá vai ser na costa também frente e costa certo é dessa forma que vai ficar ok então eu vou lá para a máquina para costurar